E aí galera, solturinha aí da tatuzinha, dia 4 pro dia 5 de março de 2021. Aqui é o paluquinho do mato, solturinha aqui galerinha, vem pro setorzinho. É só assim, é. É, 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 é um baixo aqui do imbamba. Isso aqui só que é só um baixo do imbamba. E eu canto uma música assim, J.R.I.S. Sexto, sexto, hoje é dia de pideiro, de bebê. Acha açaí ganha dinheiro. Acha que você manda, vai que você não pareça. Se a parede é o seu balo, tá que domina lá já. Não está de mensagem, é o bicho que tá lá. Pois. Sexto, sexto, hoje é dia de pideiro, de bebê castaço e ganhar dinheiro. Chegou o fim de semana, eu vou cudir no paredão. Separei meus cavalo, parto de minha alazão. Depois vamos cumprir um aparelho. Obrigado.